O sistema de condução é chamado de guiô, uma condução que vai facilitar a mão de obra e as operações maquinárias. A nova arquitetura das macieiras aumenta a luminosidade das frutas e está sendo estudada pela equipe do IDR Estação de Palmas. As plantas aqui tem quatro anos, se não me engano, e elas já estão produzindo por volta de 21 quilos em média. E você vê que são plantas que tem uma estrutura pequena, são plantas que você não precisa de escada, você consegue colher com a mão, tem por volta de 2 metros e 20, 2 metros. E você vê aqui que são plantas que são bem sadias, devido a aplicação ser mais eficiente nesse sistema de condução. A gente consegue deixar a planta mais exposta, não tendo assim tanto sombreamento no meio da planta, a planta não fica fechada, a gente tem maior aeração. Então é um sistema que está se mostrando bastante promissor. Um sistema simples começa com as plantas bem pequenas. A equipe já faz o arqueamento do ramo para um lado só e vai conduzindo o líder. O início da implantação desse sistema terá um custo mais elevado para o produtor, por causa dos palanques, do arame e a mão de obra para a estruturação. Então aí você vai aumentar bastante o custo de implantação do pomar. Mas com o tempo ele vai se pagar porque você vai diluir esse custo durante 25, 30 anos produtivo da planta, reduzindo mão de obra e aplicação de insumos. Você não vai precisar de ter tantas pessoas fazendo poda, arqueamento, raleio de frutos. É bem mais simples de fazer, bem mais rápido. Além da colheita ser muito mais rápido. A gente aqui consegue colher 350 quilos de frutos por hora. No sistema de líder central é impossível colher isso em uma hora. Com a nova arquitetura das macieiras, o fruticultor consegue colocar mais árvores por área. Se no sistema convencional tem 2 mil pés, com um muro frutal é possível ter 4 mil, se o distanciamento for de 1,5 metro por árvore. Dependendo do porte enxerto, se ele for mais analisante, a gente consegue um espaçamento menor de 1,5 metro por planta. Na linha depende muito do trator que o produtor tiver, mas ele pode colocar, se tiver um trator pequeno, 3 metros entre as linhas, 4 metros. Aqui eu acho que tem 4 metros, mas se consegue reduzir, isso aí depende do trator. Mas nas plantas a gente consegue reduzir o espaço. Se for um analisante, um M9, numa aruba, a gente consegue colocar 1,5 metro. Se for com uma aruba pura, que é muito mais vigorosa, a gente consegue colocar 2 metros de uma planta para outra. Por isso o porte enxerto também manda muito neste momento? É, o porte enxerto vai interferir bastante no vigor da planta. Tanto na distância de uma planta para outra, quanto na altura. Mas claro, como pode, a gente consegue controlar isso. Mas ele vai interferir sim, na escolha do espaçamento da planta, no princípio da implantação. É um trabalho de pesquisa que começou há seis anos. A gente estava buscando uma nova arquitetura de planta, porque o sistema tradicional, que é líder central ou tal spindle, ele é eficiente na produção, na produtividade, mas ele traz um excesso de mão de obra. E devido à escassez de mão de obra hoje no Brasil e o alto custo de mão de obra, a gente então procurou estabelecer uma nova arquitetura de planta. A gente está, estamos falando em produção de maçã em paredes finas, onde uma planta de líder central, no sistema tradicional, uma planta, ela tem, ela mede a largura de copa de 2,20 até 3,5 metros. E nós estamos trabalhando aqui na estação do IDR com largura de copa de 50 centímetros, no máximo. Macieiras com porte menor, mas que os pesquisadores garantem, não afeta a produtividade. Temos plantas aqui, esse ano, nós vamos atingir facilmente 70, 75 toneladas de maçã, com uma largura de copa de 40 centímetros. Nós estamos deixando então de 12 a 14 líderes por planta. Isso nós estamos trabalhando com 32 a 35 mil líderes por hectare. Nós temos, a maioria dos nossos líderes aqui da planta, ela vai produzir, está produzindo em média de 3 quilos a 4 quilos de maçã por líder. Então, se nós temos 30 mil líderes por hectare, é tranquilamente fácil de nós alcançar 80, 100, 120 toneladas de maçã nesse sistema aqui. Outras frutas, como pêssego e pera, também aceitam este formato de arqueamento para a produção. É um sistema de condução importado das videiras. O futuro dos pomares no Brasil é mecanização. Todos os pomares devem ser mecanizados. E para ser mecanizados, nós temos que mexer na arquitetura da planta. Então, no Brasil ainda não tem, mas logo vai chegar máquinas para fazer raleio, que hoje é com produtos químicos ou manual com tesoura. E nós vamos ter máquinas para podar. Hoje utiliza-se tesoura, a máquina vai podar esses pomares nessa arquitetura. E colheita da maçã também vai ser tudo mecanizado. E isso viabiliza conforme a arquitetura da planta. Tchau.